Nós vamos buscar o sorvete de unicórnio. Sabia que o sorvete de unicórnio é baba de unicórnio? Olha só! Ó, deixa o tio te perguntar uma coisa. Você gostou dali, ó? Olha ali, olhando pra você. Gostei. Você gostou? Gostei. Ele é lindo, né? E ó, tira uma dúvida do tio. Como é que a gente vai fazer agora pra dormir todo mundo junto? Porque, ó, tem você, o tio, o Noah, a Bela, a Savona e o Scott. E agora? A Bisa vai dormir com o Scott. A Bisa também vai ficar pra dormir? A Bisa vai ficar pra dormir também? Vai dormir, ó, com ele. E eu? Eu vou dormir. O Scott também, eu vou dormir daqui a dia. E a gente, você vai dormir em garrafia. Você vai dormir em garrafia. Agarradinho, agarradinho, agarradinha. E também agarradinho. É, nós três agarradinhos, né? E o que, gente? Nós quatro. Nós quatro, então.